A noite dessa quarta-feira em São Paulo, o presidenciável do PT, Fernando Haddad, fez um discurso ultra-otimista para quem o acompanhava no Largo da Batata, Zona Oeste da cidade. Segundo o petista, a cada entrevista que Jair Bolsonaro concede, ele, Bolsonaro, cai mais nas pesquisas de intenção de voto. Vamos lá, Trindade, você diretamente de Brasília? Ah, tem a questão também do Haddad ter dito no domingo que o povo brasileiro vai meter uma surra no Bolsonaro agora no dia da eleição. Vamos aí, Trindade, com você, com o teu comentário, faz sentido esse otimismo todo do Haddad ou é aquele ímpeto do vai ou racha no momento final? Bom dia. Estratégia, estratégia. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, ontem o que eu vi por aqui até de petistas foi a frase o seguinte. Se houvesse mais uma semana e 15 dias, talvez, talvez poderia acontecer uma virada, mas até os petistas já admitem que a dificuldade é muito grande. Aqui em Brasília, a transição já até começou. O presidente Michel Temer já montou o local, o grupo que vai trabalhar e tenta ali já uma aproximação com o Jair Bolsonaro. No Congresso Nacional, os partidos já brigam por espaço no novo governo. Os antigões aí querem barrar o MBL, né? Que o pessoal do MBL chega forte no novo governo, munido de votos e tal, mas os antigões aqui dizem que não é bem assim. A adesão será em troca de cargos. Então, veja bem que todos aqui já contam com o Jair Bolsonaro na presidência da República e esta deve ser a resposta, segundo avaliações aqui até de petistas. Mas acontece que um resultado aqui, outro ali, esta acomodação, que eu chamo esta acomodação aí das pesquisas, né? Acabou dando um novo ânimo. E a disputa, neste momento do PT, é de não perder de muito, viu? Falei com o Trindade aqui a respeito desse otimismo aí, expressado no discurso do Fernando Haddad, Joel. Por outro lado, o Bolsonaro pede atenção aí, né? Para as pessoas do partido, para os correligionários, enfim. Ele disse que a eleição não está decidida. Pede empenho dos parlamentares eleitos pelo partido pelo qual ele se filiou para concorrer a presidente, o PSL. E esse foi o tom da fala dele num vídeo que fez ontem no Facebook. Ele diz, olha, não está nada ganho ainda não, vamos lá, vamos se mobilizar aí, né? Ambos estão corretos estrategicamente. Para o Haddad é importantíssimo conseguir mobilizar a militância e os apoiadores dele com a crença da possível vitória. Isso é a única coisa que pode mantê-los trabalhando nessa reta final. E para o Bolsonaro é importantíssimo que não desmobilizem, não se desmobilizem seus apoiadores. Então ele tem que... O clima de já ganhou é muito perigoso para qualquer candidato. Então, é certo. Olha o que ele disse aqui, ó. Eu peço, meu pessoal, que o pessoal da esquerda, os deputados da esquerda estão mobilizados. A gente acompanha aqui, Twitter, Facebook, eles estão mobilizados. O tempo todo é difundindo essas mentiras. O nosso pessoal parlamentar, deixamento, eleito, eu estou vendo que o engajamento está sendo muito fraco. Eu apelo aos parlamentares que entrem nessa briga. Não acabou a eleição ainda. Pô, vocês sabem que eles se elegeram aos 52 no meu partido, em grande parte, pelo meu trabalho de candidato a presidente da República. Vocês têm seus méritos também. Mas vão deixar bem claro que ninguém acreditava que um partido com oito segundos de televisão e sem fundo partidário, quase zerado, fizesse uma bancada de 52. A eleição não está decidida. Tá ok? Faltam três dias. Esse é o sprint final. Eu peço a todos vocês, raça à vontade, vamos em frente, vamos lutar. Até no domingo, quando for para a votação, tiver no seu veículo, veículo coletivo, vamos tentar convencer o colega do lado no deslocamento, para que nós realmente venhamos a garantir as eleições no próximo domingo e mudarmos realmente o Brasil. Colocar o Brasil no lugar de destaque onde ele merece. Pois é, você vê que o clima de já ganhou é muito perigoso para uma candidatura, né? Porque se ele acha que já ganhou, as pessoas se desmobilizam e daí que a virada fica possível. O Bolsonaro está corretíssimo aí no pensamento dele. Ô Trindade, outro assunto que dá para a gente colocar no bolo dessa conversa aqui é que o ex-presidente do PSDB, o Alberto Goldman, fala aí agora abertamente do apoio ao Fernando Haddad, né? É, e esse é um partido em crise, né? O PSDB. Imagina a dificuldade dos líderes do PSDB em ter que escolher Jair Bolsonaro de um lado e Fernando Haddad, o PT, de outro. Isso porque o partido bateu nos dois de uma maneira muito forte, né? Durante todo o primeiro turno, Geraldo Alckmin bateu e criticou muito os dois. E o PT é adversário antigo do PSDB, que deve estar chorando pelos cantos. Co-dependente do PT sempre chegou ao segundo turno com o PT e agora está fora, vendo de longe um adversário e outro adversário. Mas o caso é o seguinte, não há mobilização partidária que possa levar os seus filiados a votarem. As lideranças estão isoladas. E Alberto Goldman faz parte de um pedaço do PSDB que realmente não votaria em Jair Bolsonaro, mas isso não adianta muito, a indicação partidária neste momento vale muito pouco, perdeu o crédito. É, exatamente, né? Acho que isso aí não muda absolutamente nada no rumo das eleições, mas sinaliza um pouco os dilemas internos do PSDB. Alberto Goldman simbolizando aí uma ala mais antiga, mais clássica, social-democrata, que sempre foi opositor ao PT, mas claramente mais próxima dele do que de qualquer proposta como a do Jair Bolsonaro, que se alternavam no poder ali. E hoje em dia o bolsonarismo surge como a rejeição a esse sistema tucano-petista aí das últimas décadas. Então o Goldman naturalmente acaba se aliando mais ao lado do PT. Agora o Dória, que é o candidato aqui em São Paulo, ultra aliado do Bolsonaro, apoiando ele, é outra ala em conflito aí dentro do PSDB. Vamos ver o que acontece aqui em São Paulo. Se o Dória vencer, ele provavelmente manda no PSDB daí, porque vai ser o governador do maior Estado num partido que está assim em franca decadência aí no cenário nacional, ele vai ter o PSDB nas mãos. Se ele perder, daí a coisa continua embolada. Eu sei que o Alberto Goldman favorece o Haddad na eleição federal. Eu gostaria de saber se na eleição do Estado, se ele está do lado do Dória ou do França. Do Dória que não é, né? Agora eu fico com a frase do Zé, e isso que você falou, Joel. Acho que se teve uma sigla que abusou do direito de errar em termos de colocação política dentro do espectro ideológico partidário, foi o PSDB. Foi o grande perdedor dessas eleições. O PSDB era oposição natural ao PT por muito tempo. Agora existe uma oposição à direita do PT que não é ele. Então ele está sem o espaço dele, perdeu o seu lugar. E tem que se repensar qual é o valor que o PSDB traz. Não ser o PT, isso aí já foi ocupado por outro. Então o que o PSDB traz de diferente? Essa é a resposta que eles vão ter que descobrir. E aí, Trindade? Olha, Edgar, tudo será diferente. Ontem eu conversava com a senadora Ana Amélia, fazendo uma análise nela, jornalista antiga, sempre fez política e teve um mandato de senadora, oito anos, né? E ela dizendo que tudo é diferente. A eleição foi diferente, a campanha foi totalmente diferente. E agora, a partir de agora, já se começa a pensar na base. O político ali almoça pensando na janta e no café da manhã do outro dia, né? Então já estão todos aqui pensando como será a base. Então aí é que mora a nova diferença de como formar esse grupo de apoio do próximo presidente da república e como andarão os partidos a partir de agora. Vai mudar tudo. Agora, Zé, deixa eu te fazer uma provocação para a gente finalizar. Eu vi esse teu comentário no Jornal da Manhã, aqui da casa, e você usou a expressão junto a essa posição que você colocou agora. Toma lá, dá cá. Ora, a base partidária está sendo formada, não necessariamente nos moldes do velho Toma lá, dá cá, que a gente está acostumado, embora seja ingênuo pensar que algo possa mudar tão rapidamente na política brasileira, e não com a reforma tão esperada e efetiva na política. Agora, nesse sistema de presidencialismo, de coalizão, crítico ou não a esse sistema, a gente há de admitir que os partidos vão se organizando, e essa base, ela é muito visada no sentido de você conseguir o mínimo de governabilidade. É, e olha, diga, são pessoas que tiveram votos, né? São deputados, instituições, que representam grupos fortes no Congresso Nacional. Chegam aqui deputados com 1 milhão e 800 mil votos, né? 1 milhão de votos, mas outros que batalharam lá e que representam mesmo os setores da sociedade. E eles vão querer participar do governo? Não vão simplesmente apoiar o Bolsonaro? O que me assusta aqui é que a tendência ali dos antigos é manter o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? E o Renan Calheiros, a todo vapor, negociando para ser o presidente do Senado Federal. Então, Alice, é aí que eu disse, né? Se o Rodrigo Maia ficar presidente da Câmara e o Renan Calheiros presidente do Senado, vai dar aquela impressão do cara que trocou de roupa e não tomou banho, né? Falou, Trindade. Obrigado pelas suas palavras, pela sua análise. Bom trabalho para você, Brasília. É isso, obrigado. Bom dia. Obrigado.